Bom, estamos de volta aqui com 6 horas notícias, agora 6h51, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. A gente vai falar agora de um caso que está trazendo muita preocupação aos órgãos de segurança, aos órgãos de vigilância sanitária, que é o coronavírus. O coronavírus é uma síndrome respiratória que vem trazendo muita preocupação a todos aqueles que trabalham na área de saúde. Minha diretora, por favor, me acompanhe aqui porque essa informação é importante. Essa informação é importante. Já foram registrados 213 mortes na China. 213 mortes na China. Já atingiu essa síndrome respiratória, já atingiu 20 países no mundo inteiro. No Brasil, 9 casos estão sob suspeita dessa doença, da coronavírus. Então, é uma situação que vem preocupando as nossas autoridades de saúde, de vigilância sanitária. Muita calma, minha diretora. E a gente recebeu agora aqui, para conversar sobre esse assunto, o diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, o infectologista Marcos Guerra. Doutor, desde já quero agradecer aqui a sua presença, o convite que a gente fez, porque é um assunto realmente que vem preocupando todas as autoridades de saúde, não só aqui de Manaus, do Amazonas, mas do Brasil e do mundo também. Com certeza. A gente espera colaborar, prestando informações importantes para a população, para que não crie pânico também entre as pessoas, em razão do que tem sido noticiado. A gente fala dessa situação de não criar pânico, ontem eu estava vendo que o Estado já está montando várias estratégias, montou inclusive um comitê que envolve vários órgãos, apesar de não registrar ainda um caso aqui no Estado do Amazonas, mas já tem algumas suspeitas no país. O que o Estado está fazendo de fato para, sei lá, de uma forma preventiva, evitar que isso aconteça ou se chega até aqui o Estado? O Estado, através da Secretaria de Saúde, montou um comitê interinstitucional e até utilizando a esfera federal, que é a Anvisa, a Infraero, a própria Polícia Federal, no âmbito estadual, a Fundação de Vigilância Sanitária, a Fundação de Medicina Tropical, o Hospital Del Aziz, Delfina e no âmbito municipal. Então, a rede está sendo preparada para identificar casos de síndrome respiratória aguda. Esse é um período sazonal em que existem outros vírus causando síndrome respiratória, inclusive grave, mas também com a expertise em identificar possíveis casos causados por esse novo coronavírus, oriundo de Wuhan, na China. Eu estava acompanhando também que essa reunião também aconteceu com a Infraero, porque é a porta de entrada também dos turistas e de pessoas que vêm da China para cá, porque a gente sabe que tem muita gente que vem da China para cá, passa por alguns estados brasileiros, mas desembarca aqui em Manaus. É, outro relacionamento com a Federação das Indústrias, com a própria SUFRAMA, porque nós temos uma série de indústrias que são de origem chinesa ou de capital chinês e de investimento. Também os portos deverão ser monitorados e a própria rodoviária, visto que existe também um grande comércio chinês em Leten, que é a fronteira com Roraima. Hoje o aeroporto está sendo monitorado já? Já sim. Os portos vão começar a ser monitorados? Também, principalmente aqueles que trazem navios e que trazem um grande número de turistas que às vezes podem passar em locais que podem ser de transmissão da doença. Agora, doutor, de que forma a pessoa pode suspeitar? Quais são os sintomas do coronavírus hoje que está sendo bastante divulgado? Ele é um vírus que causa infecção do trato respiratório. Então, o trato respiratório responde, quando agredido, com tosse, com secreção nasal e o organismo responde também com quadro febril. O que tem que ser verificado é a questão da origem do indivíduo infectado. Se da cidade de Manaus, ele vai ser primeiro identificado, tentar identificar qual vírus que circula aqui neste momento e nós temos alguns vírus respiratórios circulando em Manaus. Se tem um vínculo com contato com pessoa procedente da China ou contato de pessoas que tiveram algum contato com outro indivíduo da China, esse paciente também será triado na busca de tentar identificar se é coronavírus 2019. É porque pelo fato de ser um vírus, ele é transmitido pelo ar, né? Sim, é transmitido pelas gotículas, pelo espirro, pelo contato, às vezes, e até por objetos que podem estar contaminados e a pessoa, ao colocar a mão, pode levar o nariz, a boca, aos olhos e aí o vírus penetra no organismo. Existe um período de incubação, doutor? Existe um período de incubação que é colocado hoje por algumas publicações, como entre 4 dias até 14 dias, mas a média é em torno de 5 a 7 dias que o paciente exibe o sintoma. A diferença nessa infecção é que o coronavírus transmite para outros indivíduos antes que a pessoa apresente sintomas. E isso é mais um problema, é um problema maior. A gente está falando desse assunto e a gente também sabe que, então, esses lugares aglomerados devem ser evitados, de muitas pessoas no lugar fechado, e a gente está voltando às aulas agora. E isso também é um motivo para a gente estar em alerta, doutor. Sim, essa foi uma preocupação ontem na reunião do comitê. E a FVS irá implantar um programa junto com a SEDUC e com as escolas particulares também, em razão da grande quantidade de alunos, para que haja uma conscientização, principalmente das professoras, de condutas frente a esses casos possíveis por conta da aglomeração. Mas é inevitável que dentro das escolas todos vão se encontrar. E eu lembro que, em alguns casos, se espalhou muito aquele álcool em gel, houve algumas medidas preventivas para que as pessoas pudessem utilizar. Nesse caso do coronavírus, existe alguma estratégia, alguma indicação para se utilizar? É a mesma. É a mesma. Em termos de síndrome respiratória, lavagem das mãos, pelo menos por 15 a 30 segundos, lavar mesmo todas as dobras das mãos, as unhas e tudo mais, sempre que você pôs as mãos em objetos, que não sejam principalmente os de uso comum. Uma saneta de porta, por exemplo. O uso do álcool gel é recomendado e até que as crianças levem um frasquinho de álcool gel e aprendam a utilizar 70%. 70, né? É. 70%. Então, mas não é só esfregar nas palmas. Tem que ser também no dorso da mão, entre os dedos, para que possa ter efeito de fato. Doutor, a gente está falando sobre esse vírus, que é o coronavírus, está preocupando várias autoridades de saúde e a gente está trazendo aqui o doutor Marcos Guerra, que é diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, que é um dos pontos que foi indicado para tratar em casos de suspeita. E essa metodologia, eu vi que o ministro da Saúde disse que ainda não está em alerta, em alerta máximo de contaminação, porém, vai ficar atento a essa situação, porque essas novas suspeitas ainda são suspeitas, não houve caso confirmado. O Estado do Amazonas está seguindo essa orientação do Ministério da Saúde também, da OMS e quais são as medidas para que a gente possa seguir daqui para frente, doutor? A primeira é treinar toda a rede básica composta pelo Estado e pelo município para que a equipe médica possa identificar corretamente casos de síndrome respiratória aguda e aquelas que possam ter vínculo com a origem do coronavírus da China. Essa rede toda está sendo preparada, material de explicações para a população para ser distribuída e para ser colocada também está sendo preparado e as estruturas de atendimento mais sofisticado, então, já está preparada para atendimento em casos em que o paciente necessite de suporte da vida. Doutor Marcos Guerra, muito obrigado pela sua participação aqui, venha mais vezes aqui no 6 Horas Notícias, eu quero agradecer a sua presença, a gente está terminando aqui o 6 Horas Notícias, segunda-feira a gente volta no mesmo horário, 6 horas da manhã, a todos um ótimo fim de semana, fiquem com Deus, beijo no coração, que Deus nos abençoe nesse fim de semana. A gente vai continuar na rede social aqui, tá? Vamos continuar tomando um café aqui, um oferecimento do Morada Café, nas redes sociais, explicando para vocês sobre o coronavírus. Tchau, gente, até segunda, se Deus quiser. Tchau.